Noel Rosa viveu uma vida curta, mas intensa, sob todos os aspectos. Nascido sobre os ecos da Revolta da Chibata, movimento que, sob o comando do formidável João Cândido, agitou o Rio de Janeiro naquele ano de 1910. Noel Rosa produziu uma extensa obra, cerca de 228 peças musicais, algumas delas feitas para o nascente cinema nacional. Como os grandes artistas de sua época, esteve mais ligado ao rádio, onde trabalhou no famoso programa Cazé, apresentado na Rádio Philips do Brasil, onde passaram figuras como Carmen Miranda, Orlando Silva, entre tantos outros. O programa ficou sob censura do odioso Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Sobre a Dona Irã, mais de um crítico já escreveu tratar-se de um artista multimídia. Radialista, ator, cantor, humorista, compositor e locutor. Emprestava seu talento a diversos campos da produção cultural. Não por acaso, sua primeira participação, bem-sucedida no rádio, em concursos de calouros, foi cantando uma preciosidade. De quem? Noel Rosa. O samba filosofia, em que se instituía o profundo hiato entre o samba vagabundo e a aristocracia hipócrita. Essas que querem dar lição ao povo de sabedoria de vez em quando. Coincidentemente, seu primeiro disco também foi objeto de censura, que exclui dois sambas, neles identificados componentes subversivos e má utilização do vernáculo. De forma risível, os censores chegaram a sugerir que frequentassem as aulas do Mobral, o movimento brasileiro pela alfabetização. O mesmo que fizeram agora com o Tireireca e companhia. O mesmo que fizeram agora com o Tireireca e companhia.